Meu nome é Francisco Murbach, eu me interessei pelo programa Diabetes Controlada do Dr. Rocha. Iniciei o tratamento tendo um índice de 600 na medição do diabetes. Em dois meses já obtive a redução para 190. Acredito eu que mais um pouco eu estarei até me livrando da utilização de insulina. Um segundo benefício também bastante significativo e que senti foi a redução da pressão arterial que antes era controlada por medicamentos e que já nos primeiros momentos eu senti uma diferença. Comecei a fazer medições diárias e hoje não estou fazendo mais uso de medicamento para a pressão arterial. Recomendo realmente esse método porque ele é diferenciado do tratamento convencional e que nos traz com certeza grande vantagem para a saúde.